Vem, vem criança, vai lá É, se prepara, é, se prepara, todo mundo aí Todo mundo se prepara que eu vou Alô? Vai senhor, quem tá falando? É, eu tô aqui na Vila Princesa Ah, tá, tá bom Eu não sei não, eu vou ver lá, tá? Tá bom, tá, aí quando for eu levo pra ti, tá? Eu não quero Não, menino, pera aí É, segura ali, segura ali, segura ali Segura não, segura aí, Lana Vai lá, fica também lá Só uma foto, só uma Só uma, vai lá, fica lá Só uma, meu filho, só uma, vai lá Só uma Só uma foto só, tá? Isso Pronto? É, vou dar uma realidade, né?